Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vim falar sobre um assunto que a gente quase não se vê falar por aí, mas que é muito importante e que algumas pessoas na época que eu fiz o documento da Sabrina me pediram pra falar mais sobre, até pediram pra fazer vídeo e eu fui deixando passar, deixando passar, a Sabrina já tá com 7 meses e esqueci desse conteúdo, mas lembrei, pensei, poxa, é um assunto realmente muito importante, a gente tem que dar aqui a devida atenção a ele, que é tirar o documento da criança, um documento, um RG, um passaporte, eu vou falar aqui especificamente do RG da criança, qual que é a importância de tirar esse documento. Eu moro em São Paulo, minha filha hoje tem 7 meses e meio e eu tirei o RG dela super cedo, eu acho que ela tinha aqui 2 meses, ela já tava com o RGzinho dela pronto, nem isso eu acho, né, não tenho certeza. E foi muito simples, pelo menos aqui em São Paulo a gente só precisa agendar um horário no Poupa Tempo e a gente leva um comprobante de residência, né, tem que ir logicamente o pai ou a mãe, a certidão de nascimento e lá mesmo fazem a foto e é lógico que a criança tem que estar junto, porque é colhida digital, do dedão só, por enquanto não corte todos os dedos, até 5 anos de idade, colhe só do dedão. Em outros estados, parece que até alguns já saem da maternidade com o número do RG, não sei como tá isso. Agora, em São Paulo, também tô falando em São Paulo porque eu sei que muda de estado pra estado, então é importante frisar que aqui é assim, você dá uma pesquisada aí na sua região, no seu estado, tá? Aqui em São Paulo a criança já sai da maternidade com CPF, já na certidão de nascimento, e isso sai. Agora, o RG não. E se você não tem nenhum dos dois, de repente a sua certidão de nascimento ainda não vem com o RG, você ainda não tem o número, e você quer fazer o RG da criança, faça primeiro o CPF, porque aí quando você for fazer o RG, já sai no RG o número do CPF e você anda com um documento só, tá? Mas por que fazer o RG da criança tão cedo? Vamos lá, tem algumas vantagens, além de ser uma coisa simples aí, pelo menos a gente aqui em São Paulo, não sei, em outros estados a gente não pagou, a única coisa que a gente pagou é que a gente quis receber por correio devido à pandemia, a gente não quis se locomover de novo até um pouco a tempo, então chegou em casa por correio, foi só a taxa de entrega dos correios mesmo, então é uma coisa assim simples de fazer, a gente dá pela internet, vai lá, pronto, é um documento que vai substituir a certidão de nascimento, que é muito mais fácil, mais prático você andar com RG, embora temos hoje aquela certidão pequenininha, não sei se vocês optaram por receber, mas quando o bebê nasce, não sei se em todo lugar é assim, no cartório ofereceram, o Eduardo que foi lá registrar, né, ofereceram a opção de você pagar, era 30 e poucos reais, e ter, além daquele papelzão da certidão de nascimento, uma certidão de nascimento pequenininha, maior que um RG, ela é grandinha assim, mas cabe na carteira assim, e é mais fácil de levar e não estragar aquela, então você fica com duas, tem todos os dados que tem na certidão normal, grande, só que tudo menorzinho, e é mais fácil de levar para os lugares, mas um RG é muito mais prático e é de graça, né, então por que pagar 30 reais, você pode tirar logo o RG, né, e com RG é muito mais fácil de você levar para uma consulta médica, para você fazer diversas coisas, inclusive para você tirar depois outros documentos, né, e um outro benefício de você tirar o RG da criança, que é muito importante e não é muito falado, quando você tira o RG da criança, como eu falei, é colhida digital, então, Deus livre acontecer, a gente não quer nem pensar nisso, mas em caso de criança desaparecida, um roubo de criança, sequestro de criança, é mais fácil de encontrar tendo a digital registrada no sistema, a polícia tem acesso a isso, muitos órgãos têm acesso a isso, então é muito importante, a gente sabe que infelizmente existe aí muito roubo de criança ainda, então é uma medida aí que está nas nossas mãos tomar e dificultar, né, o trabalho, a ação dessas pessoas, assim, a gente sabe que não vai dificultar, mas pelo menos tentar encontrar a criança mais fácil, Deus livre precisar, é importante e quase ninguém fala disso, então se você puder fazer o quanto antes a retirada do documento do seu filho ou da sua filha, tira, é de graça e a coisa mais fofa, aquela, e aquele RGzinho com aquele dedinho pequenininho, e aquela foto bochechuda, é muito lindinho, né, e tira fotinho sim, tira fotinho com uma gracinha, eu vou colocar aqui, ó, da Sabrina cortadinho pra vocês verem, coisa mais fofa do mundo. E um outro assunto que eu queria falar com vocês também, que a gente quase não vê muita gente comentando, e que é um assunto muito legal pra se falar, aqui a gente decidiu já fazer isso desde antes da Sabrina nascer, e se você tiver condições, eu recomendo também que faça, que tá ligado na documentação, essa parte aí da criança que não se fala muito na maternidade, né, que é, Abra uma conta para o seu filho. Carla, eu abro uma continha poupança, pode ser, pode ser uma poupança se você se sentir mais à vontade, ou pode ser uma continha com investimento também, que tem um que esteja rendendo bem, que seja uma coisa onde você não tem grandes riscos, né, uma coisa, um investimento conservador, que é o que a gente fez aqui, na verdade a gente mescou aqui o dela, mas enfim, pode ser uma poupança, o que você quiser, a gente abriu uma continha pra Sabrina, em um banco digital mesmo, não tô ganhando nada do banco pra falar nisso, pra falar sobre o assunto, né, aliás, não vou nem citar, porque tem diversos, você escolhe aí o seu e você faz, você, escolhendo um banco digital, tem vários, gente, vou citar alguns, ó, Bradesco tem conta digital, eu acho que todos hoje em dia, né, tem o Inter, tem o Nubank, aí tem um monte, tem vários bancos, e você pode fazer tudo online, né, então você vai enviar todos os seus documentos online mesmo, é necessário o RG da criança, foi por isso também que a gente optou por tirar o documento da Sabrina, então pede a documentação, pede o RG, por que que pede o RG e não a certidão de nascimento? Porque tem foto, gente, tem digital, é um documento assim, né, então, pra um banco precisa ter isso, porque tem toda uma questão por trás, né, o banco tem os cuidados na hora de abrir uma conta, então é importante essa documentação. E você abre fácil, gente, é só jogar aí no Google, escolher um banco e abrir, tá, não abre uma conta corrente, obviamente, uma poupança ou uma continha pra investimento, e coloque uma quantia mensal, o que você puder, o que você puder já vai servir pra no futuro a criança poder pagar uma faculdade, ou o que seja, usar. Pensa comigo, você abre uma continha e coloca, vamos supor, R$100 por mês, nem todos têm essa condição, pode ser menos, você que vai decidir. R$100 por mês, em um ano já são R$1.200 pra criança. Quando a criança fizer 10 anos, já são R$1.200, ou, já são R$12.000 pra criança. 10 anos, é lógico que ela não vai usar ainda. Quando fizer 18 anos, gente, vai ter mais de, tem, vai, buguei, vai ter mais de R$26.000. Que burro, dá zero pra ele. Tive que abrir aqui a calculadora. Com 18 anos, já vai ter R$21.600, sem contar rendimentos nessa conta. Então, pensa, se vale ou não a pena. Se for com R$50, metade disso, gente, já tá ótimo, qualquer quantia. E é uma quantia que depois você pode usar com a criança. E a conta fica já no nome da criança, e o pai ou a mãe como responsável. Tem alguns bancos que colocam os dois, e alguns bancos colocam um deles só. Então, você vê aí, decide. Achei importante falar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças. Cara, eu preciso ir até a agência, levar meu filho à pandemia, meu bebê pequeno. Não, gente. Faz tudo online. Eu fiz tudo online. Enviei documentação. Fui conversando tudo certinho. Chegou o cartão por os correios. É tudo muito simples, e eu faço tudo pelo aplicativo no celular. E na hora de colocar o dinheiro, não precisa ir lá com dinheiro físico e depositar também, né? Pelo amor de Deus, né, gente? O que que é isso? Já passou o tempo. Faz um Pix, faz uma TED, faz o que você quiser. E o dinheiro já tá lá na conta. Então, mensalmente, a gente vai colocando aquela mesadinha pra ela. E a gente optou por um investimento que ela só vai conseguir movimentar quando ela tiver quase 19 anos. Que é um investimento aí mais longo, que é pra não mexer mesmo, viu, dona Sabina? Você vai assistir esse vídeo um dia? Não vai mexer no dinheiro tão cedo, não. Vai ser lá pra frente. E você também pode começar com uma quantia hoje. Ai, Carla, hoje eu consigo fazer um depósito pra criança, sei lá, de 20 reais. Ano que vem, talvez a situação esteja melhor. Você coloca um pouco mais. Se tiver mês que você consegue colocar mais, você coloca. Você que determina. E com certeza vai ser uma coisa, assim, muito, muito, muito útil pra criança. Algumas informações adicionais aqui sobre abertura de conta que eu esqueci de frisar. Se você não tem o RG e ainda tá pensando em tirar, e de repente não quer tirar o CPF por agora, pra abrir uma conta você precisa que a criança tenha CPF. Então, se pelo menos tiver já na certidão de nascimento o CPF, beleza. Que você vai precisar só do número e tá ok. Agora, se você não tiver, não sei se no estado onde você mora não vinha, eu não sei como tá. Não tem como. Precisa ter o CPF também, tá? Carla, a gente consegue pedir cartão de crédito pra uma conta, que seja pra uma criança, né? Uma conta infantil? Não. Só é possível pedir cartão de crédito, de acordo com a lei brasileira, pra pessoas maiores de 18 anos. Então, vai ser uma conta, assim, só pra guardar dinheiro mesmo. É óbvio que tem uma opção débito. Você vai poder movimentar, mas o intuito não é esse, né? O intuito é colocar o dinheiro e deixar mesmo. Então, os bancos, eles normalmente enviam um cartão de débito. Mas a nossa ideia aqui é fazer o dinheirinho ficar rendendo. E eu sugiro pra você que não deixe na poupança. Que se você puder, dê uma pesquisada pra deixar em um outro investimentozinho. Que seja uma renda fixa da vida. Que tá rendendo um pouquinho mais, né? Pra ser o dinheirinho render um pouquinho mais. Mas uma poupança também já tá bom. E se de repente você já tá pensando aí, Ah, e também quero já aproveitar e tirar o passaporte do meu bebê. Se você pretende viajar em pouco tempo, beleza. Agora, se não, é melhor esperar. Pra quando você estiver pensando em viajar mesmo, já com tudo meio que marcado. Porque a data de validade de passaporte de criança, de bebê, é curta, né? Porque eles mudam muito o rosto e a foto tem que estar sempre atualizada. Então, tem validade, às vezes, que é de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Dependendo da idade da criança. Então, pode não compensar. É bom dar uma pesquisada certinha. Agora, me conta. Seu filho já tem RG e conta no banco? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se tem alguma outra sugestão pra gente relacionada à documentação, assim, de criança. Deixa aqui nos comentários também. Esse foi um vídeo, assim, mais informativo. Porque eu achei importante frisar isso. Principalmente essa questão do RG, de pegar digital. Tem muita gente que não sabe, então é legal, né? A gente já providenciar e fazer. E se você viu o vídeo até aqui, você viu o vídeo inteiro. Foi mais curtinho esse vídeo. Deixa aqui embaixo no comentário a palavra RG. Pra eu saber que você assistiu tudo. Não esqueça de dar um like se esse vídeo acrescentou alguma coisa na sua vida. Não te custa nada e me ajuda muito. Se inscreve no canal. Me acompanha no Instagram. Bye, Carla Soares. É isso. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.